Bem gente, agora trazendo uma questão sobre volume de um cone, o raio de 7 centímetros e a altura de 12 centímetros. O volume de um cone é um terço, é dado por um terço da área da base, π² vezes altura. Então aqui está bem tranquilo da gente encontrar qual é o volume. Como ele não considerou o valor de π igual a 3,14, a gente vai considerar π como sendo π mesmo, não vai substituir nenhum valor. Então aqui vai ficar um terço de π, o raio é 7 centímetros, então 7² vezes altura que é 12. Aqui é só fazer as continhas, então vai ter um terço de π, 7² é 49 e 12. Então fazendo as contas aqui, essa multiplicação, 49 vezes 12 dividido por 3, isso aí vai dar 196 π centímetro púbico. Então o volume dado em centímetro púbico. Se ele considerar π igual a 3,14, aí você substitui para encontrar o valor sem esse π. Mas aqui na questão não pediu, nem deu o valor de π, apenas direto você substitui o valor do raio e do volume. Questão bem tranquila, para você revisar a parte do volume do cone, a gente volta na próxima. Até mais!